Alice de Oliveira é atriz e estudou aqui no Dulcina, que fica bem no centro de Brasília. Ela diz que ama teatro e, assim como ela, diversas pessoas aqui de Brasília. A gente concorda, Ludmilla. Bem, e pra falar sobre artes, a gente entrevistou o produtor cultural Mário Palma, um profissional conhecido nacionalmente. E ele conversa com o nosso jornalista Alex Benchmol aqui no nosso estúdio. Afinal, o mercado musical, o mercado de arte é sério e é, ó, business. Fique ligado. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com o produtor artístico e cultural Mário Palma. Vamos conversar, entre outras coisas, sobre mercado fonográfico. Mário, conta pra gente como é que está o mercado fonográfico, principalmente aqui em Brasília. Alex, muito obrigado. Agradeço, primeiramente, o convite da Tendência e Negócio. É um grande prazer estar aqui com vocês e tratar de um assunto tão interessante. O mercado de Brasília, particularmente, a gente tem visto que a vinda de grandes nomes pra cidade tem se dado por conta de um amadurecimento do público daqui, que recebe muito bem. Ao mesmo tempo que Brasília já tem uma fama de beço do rock, e a gente tem percebido um fenômeno bem interessante, que é também que Brasília tem lançado grandes nomes na música sertaneja. E está virando também uma meca do sertanejo nacional. Então, os grandes nomes do sertanejo nacional passam por aqui. Já está ficando comum a gente participar e assistir e ver a divulgação de eventos que trazem, numa noite só, às vezes, cinco, seis ou mais grandes nomes do sertanejo nacional. Então, é algo que merece o nosso respeito, merece a nossa presença. E é um mercado crescente e que tem sido bem aproveitado, não só pela população, como tem sido bem aproveitado pelo mercado fonográfico nacional. Agora, Mario, como é que você vê a lei de incentivo à cultura, especialmente aqui? A nível local? A nível local. A nível local, o que a gente pensa? Foi louvável a aprovação recente de uma lei de incentivo à cultura no Distrito Federal. Como profissional dessa área, a minha sugestão é que seja melhorada. E que esse 1% do ICMS, do ISS, que as empresas podem destinar a projetos aprovados pelas critérias de cultura do Distrito Federal, que esse abatimento seja integral. Porque isso, sim, vai abrir um interesse maior das empresas participarem no processo. Agora, Mario, você acha que o mercado está mais exigente? O que é que mudou de uns tempos atrás para cá? O mercado, ele está muito exigente. Isso aí é fato. A gente visualiza aí pelo histórico recente da indústria fonográfica no Brasil, que antigamente existia o contexto do LP e da fita cassete. Então, era uma outra realidade. Não havia rede social, não havia internet, não havia celular. Então, a telefonia era muito restrita, o telefone fixo. Os meios de locomoção eram muito mais caros e mais difíceis. Não tinha a malha rodoviária que existe hoje. As passagens de avião eram muito caras. Então, de fato, naquela época, para fazer sucesso, e aí o segredo era vender muita LP, vender muita fita cassete, estar presente nos grandes programas, era bem mais complicado. O público não era tão exigente quanto hoje. Então, com o crescimento do nível intelectual do brasileiro, com o crescimento da malha viária do Brasil, com o crescimento da indústria aeroviária e o barateamento das passagens aéreas, juntando isso com rede social, e a palavra essa, rede social, mudou totalmente o perfil. Hoje, o artista busca a sua projeção no mercado fonográfico, muito pelos shows. Então, uma extensa agenda de shows garante a presença dele em vários locais ao mesmo tempo e a disseminação do seu nome e do seu trabalho. Mas isso é sustentado por uma produção artística de qualidade, uma produção musical de qualidade, um trabalho intenso com rede social. Porque hoje o artista não vive mais da venda do LP e do cassete, até porque nem existe mais. Não existe mais. E até mesmo o próprio CD e o DVD, eles são suporte. Eles não são o fim do trabalho, né? São mais um suporte que ele tem. E a chamada visualização, a curtida, é isso que está valendo hoje. Ou seja, é o que torna o artista conhecido em todo o mercado hoje. E até que não tenha acesso à rede social, no momento ou outro também, ele é atingido, tanto pelo rádio, tanto quanto pela TV. O que não mudou no processo é o rádio e a TV. Apenas eles se integraram às redes sociais, mas continua muito presente na vida de todos. Ok. Mário, muito obrigado. Obrigado, Alex. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Nos próximos programas, vamos continuar falando de produção artística e cultural. Continue com a gente.